Sabe que ontem uma amiga minha no Instagram, ela falou assim, Ai, Emy, o que que acontece? Cadê os atores bonitos? Cadê os atores que a gente olha e sente tesão de ver em cena? O que que acontece? Pois é, amiga, os caras que são, né, bonitão, chega na hora lá e eles, ai, não quero que grave, eu não sei o que. Terrível, cara. Não sei, o que que será, amiga, que os caras falam, 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 mas... Olha... Não querem aparecer, será que o cachê não é bom? Eu acho que é fogo de palha isso aí, a pessoa pensa com a cabeça de baixo, na hora que ela tá no tesão, ela quer, ai, você fala, faz o exame, não quero mais. Ah... Esse negócio do casting aí que bombou, cara, o primeiro casting ninguém viu e ninguém vai ver, porque a minha intenção não era lançar, não, claro que assim, era lançar se desse certo. Sim, sim. Ai, não deu certo, beleza, deixa quieto. Ai, eu fiz... O que que não deu certo? Vocês chegaram a fazer? Mas o cara bruxou, sei lá? É, foi isso, ai... Ai, eu evito falar, né, porque... Mas assim, pra falar a verdade, eu nem lembro quem foi o primeiro, então... Não que eu tenha feito muitos, mas assim, ai, tô de... Eu virei a Dori, eu virei o peixinho do Nemo, eu tenho perda de memória recente, eu não lembro mais a cara de ninguém, o nome de ninguém. Desculpa, pessoas, eu tô esquecendo tudo. E é isso, e tipo assim, me perdoem, é só me lembrar das coisas. E aí eu peguei e fiz uma cena... Nossa, eu realmente não lembro com quem foi o primeiro teste. Mas não deu certo, não foi pro ar, a gente falou, ah, beleza, testou, não rolou. E aí teve vez que eu, tipo assim, testei naquelas, né? A pessoa já gravou algum dia alguma coisa em algum lugar. Ah, tá, nem que seja uma sex tape caseira ali, que ela já teve contato com a... É, esses aí, antes do polêmico, teve esses, né? Os que nunca gravaram nada na vida, os que gravaram só uma sex tape, ou então gravou um pornô, mas foi uma vez, uma produtora que eu nunca ouvi falar. Ah, tá. E assim, não foi só um que não deu certo, sabe? E aí chegou uma hora que eu fiquei, cara, que desgastante isso. É isso, gente, é isso. Por isso que quando vocês vão lá e perguntam, ah, por que vocês não colocam pessoas, ou caras novas no mercado? É porque é desgastante a gente testar pessoas novas. Infelizmente, é. Porque o homem tem um papel ali, né? A mulher, ela consegue gravar mesmo não estando molhada, digamos assim. A gente recorre ao lubrificante. Agora, o cara tem que estar de pau duro, não tem outro jeito. Vai fazer o quê? Tem que estar. Nossa, não rola. Atuar não é fingir. A pessoa, pra atuar, ela tem que saber buscar a emoção de dentro dela pra passar na cena. Exatamente. Isso é muito legal você falar. Quando você vê a Lília Cobral chorando na Globo, ela não tá fingindo que ela tá chorando. Ela tá chorando de verdade. Então, acha tesão. Ela buscou recursos dentro dela de vivências que ela já teve pra conseguir chorar ali de verdade, mesmo sendo o personagem. E o ator pornô também. Mesmo que ele não tenha tesão naquela mulher, ele precisa buscar recursos internos pra manter a ereção e passar pra quem tá assistindo que ele tá com tesão. Exatamente. Tanto que o meu segredo pra fazer anal, eu falo, gente, o segredo é tesão. Ai, você não fica laciando com brinquedinho antes, não passa xilocaína. Não, nada. Eu simplesmente foco em ficar com tesão. Que aí rola. Imagina se eu fosse ficar, tipo assim, tendo que pedir ajuda pra todo mundo. Entendeu? Tipo, ai, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que seja outro ator, porque senão eu não consigo fazer o anal. Tipo, não dá. E aí, uma coisa que me cansou muito foi que um desses aspirantes ator, meu, ele queria muita ajuda, cara. Ele queria muita ajuda. E olha que eu ajudo. E olha que eu ajudo, mano. Eu sou muito gente boa. Aí chegou num ponto que eu falei, não dá. Aí a gente falou, ó, não dá. Não foi só ele. Teve, aconteceram, teve episódios assim, ó, que eu paguei. Eu paguei o cachê e eu nunca vou subir aquela cena. Hum, que triste, né? Triste. Mais de uma vez. Então, assim, testei pessoas que não são do mercado, bem como testei pessoas que são do mercado, mas que não vinham com... Não são a Amy Weiss. São pessoas que, tipo, tá, já gravou, mas eu tenho que... Na verdade, pra mim, aquilo ainda é um teste. E o último casting, na verdade, foi o último, porque teve casting que deu bom. Só que aí o último ficou muito polêmico, porque deu ruim e mesmo assim eu subi a cena. Só que eu não queria subir aquela cena. Mas o cara não tava abrindo mão da gravação. Ah! Ele queria muito, muito terminar a cena. Ele queria... Tipo, meio que... Questão de honra, não, eu vou até o fim. Preciso. E a gente já tava há muito tempo lá, cara. E é desgastante, gente. A gente já tava há muito tempo lá. E o que ele precisava de ajuda... Essa ajuda é, tipo, ter que ficar chupando, ter que ficar, né... Enfim, vários artifícios ali que... Aí a gente volta no... Por que o ator, ele tem que ter o seu próprio artifício? Você, na sua mente, tem que criar algo. Porque é... E às vezes... Voltando naquele assunto de que, tipo, o filme não é um programa. Então, a gente não vai ter que ficar ali. A gente ajuda. Eu ajudo também quando precisa, numa forcinha, né? Dá uma chupadinha, não sei o que. Mas se você tem que ficar meia hora chupando o cara pro cara ficar de pau duro, aí... E tem muito ator que a ajuda que ele quer é só saber que, tipo, ele vai gozar com uma menina que tá com tesão ali também. Então, ele quer ver você se masturbando. Ah, é? Ele quer ele te chupar. Beleza, cara. Agora, eu juro por Deus, mano, esse menino aí, eu acho que já devia estar uma meia hora chupando ele de pau mole. É. Aí eu falei assim, não, cara, minha mandíbula já tá doendo, entendeu? Você me desgastou, você cortou todo o meu tesão. E, tipo assim, eu entro na cena com a maior vontade, tá ligado? Eu entro na cena no veneno. Aí a pessoa me desgasta tanto que, tipo... É, aí não chega uma hora que não... Chega uma hora que não vai mais. Não vai. Mesmo que você termine a cena, terminar a cena não quer dizer que você trampou direito. Tipo assim, você bateu o ponto e foi embora. Mas vê como é que tá essa cena. Aí, ele... Eu falei assim, cara, aceita, não tem problema. A gente termina. Acontece, né? Acontece. E aí, ele não queria... Óbvio, ele não ia falar, não, mas eu não vou dobrar se torcer, né? Não sei se era o caso ou não. Mas ele falava, ah, não, mas você perdeu o seu sábado inteiro com isso. Então, é o seu trabalho e você vai sair sem nada. Aí, o câmera virou e falou assim... Não, ela ainda pode usar o vídeo. Desculpa, mas... Ela pode dizer... Casting. Falhou no casting. Falhou no casting. Total. E aí... Mas eu acho que você tinha que postar mesmo. Que se o cara... Foi lá e assinou o contrato e permitiu... Aí, ele assinou o contrato. E você pagou o cachê. Ele assinou o contrato. A pessoa já vai lá com... Ciente de que, mesmo que ele não consiga, né? Ter uma ereção, mesmo que ele não consiga... Falhou. O primeiro, assinou o contrato e eu paguei. Aí, eu nunca usei a cena. Então, eu parei de dar meu contrato pra assinar e parei de pagar. Se não funcionou, você vai embora e boa. Aí, esse, como insistiu tanto... Falei, tá bom, então, vamos lá. Mas eu achei que não ia dar nada. Aí, eu falei assim... Meu amigo, como você não conseguiu terminar, não é uma cena. Se eu tiver um site, abrir um site de uma produtora, eu não posso comercializar aquilo ali. Então, eu só vou pôr no meu canal, porque é canal de atriz. E o povo tá, tipo, de certa forma, olhando a minha vida. Se eu postar um bagulho em casa, postar o vlog, beleza. Agora, eu abro um site, XXX. É que nem uma produtora pornô. Eu não posso colocar aquele conteúdo ali. Aí, então, eu falei assim... É um vídeo, mas não é uma cena. Aí, ele falou... Não, não tem problema. Não preciso receber. Sei o quanto eu te cansei, te desgastei. Fico feliz de você estar saindo com um material que você possa usar, pelo menos. Ah, que bom, né? Pelo menos, ele teve essa... Ah, ih, agora vem a... Assinou o contrato, entregou o documento, a cena foi pro ar. Em 48 horas, ela tinha 2 milhões de views. Galera adora. Não, é impressionante. A galera adora uma treta ter isso, né? Adora. Falei, que merda. Qual foi o título que você colocou, amiga? Reprovado no cast. Ah, aí, ó. Viu que o povo adora uma treta. Adora. Reprovado. É, como é que foi? Reprovado no cast. Gozou em 3 minutos no teste do sofá. Uma coisa assim. Ou seja, isso pra um homem é uma humilhação, né? Gente, todo mundo abriu o vídeo pra ver, velho. Eu nem acredito. Eu achei que não ia dar nada. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, maldita hora que eu não paguei esse cara. Aí, mano, o cara veio atrás. Mas ele fez uma falação tão grande. Ele passou, eu acho que mais de mês falando. Só o nosso amigo que tava lá fazendo câmera, como sempre. Aí eu falei assim, passa o meu contato, deixa que eu resolvo. Porque ele falava tanto, mas ele falava tanto. Aí eu falei, deixa que eu resolvo. Aí ele veio falar comigo, cara. Eu acho que ele ouviu metade do meu primeiro áudio e ele já parou de falar. Porque chegou num ponto em que eu falei, o que você quer? Eu faço, fala o que você quer. Aí ele falou assim, ele chegou a falar pra mim que ele achou que eu tava humilhando ele de propósito, de raiva, porque ele não conseguiu fazer uma cena boa. E afinal, eu não gosto de homem, eu namoro uma mulher. Ah, chegamos até esse ponto, então. Eu falei, você faz o seguinte então, filhão, você abre as minhas outras cenas, ó. Ainda fui citando várias, pode abrir, com o Felipe Costa, com o Lupin, com o Capoeira. Abre a cena que você quiser e vê lá o quanto eu não gosto de homem. E o quanto eu quero humilhar um cara. Aí eu falei, aí ele, é, mas você colocou lá que eu gostei em três minutos e na verdade eu brochei. Aí eu falei assim, cara, vou... Mas que é a diferença? Eu falei, a gente combinou isso. A gente combinou isso pra não te queimar. E aí, agora eu tô contando mesmo. Porque o cara teve coragem de mandar vários autos falando assim que o problema dele era a mentira. Porque ele estava mexido com aquilo. Como que aquilo podia estar certo se não era verdade? Aí eu falei, amigo, a gente combinou isso. Eu podia ter colocado qualquer coisa, qualquer título. Pra mim já não era uma cena. Eu coloquei que eu gostei no avião, caralho. Tipo, tem uns vídeos meus, cara, que eu vou colocar essa semana ainda ou na outra, um banho. Porque eu fui tomar banho com a Sherry e com o Rick e a bateria acabou. E depois a luz caiu. Meu Deus do céu! E pela primeira vez, na minha vida, inédito, a gente continuou transando. Então eu falei assim, beleza, é um vídeo, não é uma cena. O dia que eu tiver um site, que seja uma produtora, aquilo lá não entra lá pra ser comercializado. Só vai porque, tipo, é real life. Aí, então eu combinei. Eu podia ter colocado qualquer coisa. Eu vou falar que acabou a bateria da câmera e caiu a luz. Aí o cara tá... Eu coloquei um negócio que eu combinei com ele, claramente, pra não deixar ele mal na situação. Ele aceitou. Ele quis, ele que quis. Porque por mim eu tinha pegado as coisas e ido embora só. Eu não preciso expor ninguém, eu já me exponho o suficiente. Não é não? Não é? Aí ele falou que... Ele deu várias desculpas. Uma foi que ele tava chocado porque os amigos tudo viram no Netflix e estavam mandando a foto. A gente sabe que cai em cima mesmo, né? Mas, gente, assim... E aí eu mandei dinheiro pra ele. Aí você mandou. Mandei. O problema é o cachê que eu não paguei. Tá aqui. Exato. Que você não quis, que eu quis te pagar desde o começo, que você não quis, né? Exato. E assinou o contrato, mano. Assinou o contrato. O dono, amor, deu tempo pra pessoa ler. Eu não apresto ninguém. E aí eu falei assim, ó... Tô pagando pela exposição. Mas você não fez o trabalho. O trabalho não era esse, velho. Não tem nenhum minuto de sexo naquele vídeo, velho. Tipo, de penetração. Mas e aí, o vídeo continua lá, pelo menos, ou...? Continua lá. A última coisa que ele me falou... Pô, dois milhões de visualizações. A última coisa que ele me falou foi... Ah, então se pelo menos você puder mandar um dinheiro pra dar um incentivo pra quem tá começando. Tá bom. Era o que faltava? Era um incentivo? É isso? Não tem problema. O problema, pra mim, pelo menos, não era dinheiro. Eu acho que a pessoa se sentiu mal com o tipo e com o nível da exposição. Não vou falar nem com o tipo. Porque eu via os comentários lá e falei assim, como é que você tá ofendido? Você só tem comentário bom. Os caras se solidarizaram, então, no final das contas. Só tinha comentário bom. Não, e outro? O menino é bonito. Ah... O menino é bonito, bem dotado. Olha! Então, tipo assim, tinha comentário de amigo dele falando... Eita, passou fermento no pau? Olha aí, ó. Pô! Entendeu? Eu não sei por que ele ficou tão magoado. Mas é que é uma exposição muito grande. É porque deve ter sido os amigos idiotas que zoaram ele. É, porque os comentários estavam falando super bem dele no vídeo. E aí, tinha vários caras solidários. Porra, se fosse eu, não aguentava nem um minuto. Você aguentou ainda? Não sei o quê? Começou o bagulho? Você vê. Então, no fundo, a galera até se solidarizou com ele. Essa cobrança é muito maior dos homens com eles mesmos, né? Exatamente. Não, e aquele menino, tipo assim, ele foi educado. Ele foi gente boa. Ele é um menino bem cuidado. Realmente bonito. Então, eu teria gravado com ele de novo. Tudo bem, não deu certo na primeira. A gente tenta de novo, com toda a paciência do mundo. Mas, infelizmente, a conversa pós, né? Foi tão chata. Ele ficou tão mexido com o que aconteceu. Que eu falei, tá, não tem jeito. Ele não tem um psicológico pronto pra estar fazendo pornô. Então, nem arrisco gravar mais. E eu acho que ele também nem gostaria mais por causa disso. Mas, não foi pelo fato de não ter dado certo uma vez. Porque, às vezes, acontece. O mais importante é a pessoa ter a atitude no lugar, né? A atitude certa, a cabeça certa. E aí, depois disso, bombou. Aonde que faz esse cast? Já tem fila!